Na gravação feita com o celular, o suspeito aparece esfregando o rosto da mulher na cama. Ao perceber que estava sendo filmado, tenta pegar o celular. Nesse outro vídeo, a vítima mostra os hematomas no braço. Os vídeos foram divulgados em um perfil criado numa rede social. Segundo a vítima, as agressões físicas ocorriam quando os dois eram casados. Mas agora, mesmo com um relacionamento rompido, ela carrega as marcas na mente com a violência psicológica. Nós vivemos nove anos juntos e já tem dois anos e meio separados. Eu venho sofrendo hoje, como eu falei pra você, eu venho sofrendo violência psicológica. E eu vivi as duas, eu vivi a agressão física e a psicológica. E hoje eu tenho a ideia de que a pior é a agressão psicológica. Eu sou xingada todo o tempo de palavrões, qualquer coisa relacionada ao filho, eu sou humilhada. Eu separei pra tentar viver em paz, pra gente de alguma forma tentar não viver nessa violência, mas eu não consigo. O suspeito aceitou gravar entrevista. Mas como não identificamos a vítima, também não iremos identificar o suspeito. E lhe nega as agressões. Esse vídeo que tá sendo circulado aí nas redes sociais, hoje foi parado até na imprensa, claramente é um vídeo armado, foi forjado por ela no ano de 2020, que ele nem consta no processo judicial. E não tem boletim de ocorrência, não tem qualquer representação criminal, não tem exame de corpo de delito. Então foi uma situação em que houve uma discussão mais acalorada entre nós, mas que não passou daquilo. Não houve qualquer tipo de dano, nem pra mim, nem pra ela. Então é uma suposição dela, né, que ela tá tentando, eu não sei por qual motivo, denegrir minha imagem. E começou a vincular nas redes sociais, mesmo proibida, porque eu tenho uma decisão liminar a meu favor, que ela não pode falar de mim nas redes sociais e ela continua descumprindo essa decisão judicial. Então, infelizmente, onde eu tenho que agir, eu tô agindo, que é dentro do processo, dentro da justiça. Você compreendeu que nunca houve agressão? Agressão física da parte, não. O que acontecia era discussões mais acaloradas, né, conversas no WhatsApp, em que saíam de um contexto, como que eu posso te falar, normal, né, de discussão de ex-casal, porque já éramos ex, eu estou separado há quase três anos, entendeu? E tenho respondido na justiça, dentro dos processos, todas essas questões. Então, assim, eu não sei o porquê disso, né. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O advogado que representa a vítima também conversou com a nossa equipe. Eu ouvi esses comentários a respeito, que é antigo. Espera aí, exime, por ser antigo, 2021, 2022, exime a violência? Então, a violência não ocorreu porque ele é antigo? Poxa, chega a ser cômico a gente tocar e falar sobre isso, porque os vídeos e os áudios estão lá. A violência ocorreu, ponto. Se foi antigo, se é atual, não interessa. O crime foi cometido e acabou. Esse é o fato. Essa medida protetiva existe, ele não pode manter contato, nem se aproximar com ela e nem familiares. A decisão é bem específica nesse sentido, não só ela, familiares. Então, assim, e ocorreu, sim, no final de semana, sábado anterior, essa quebra de medida protetiva, ele entrou em contato com ela, com inúmeras ofensas, inúmeros áudios agressivos. Isso foi informado do magistrado e a gente está aguardando uma decisão com relação a essa quebra de medida protetiva.